Então olha só pessoal, como é que tá a situação aqui ó, em frente ao laboratório SEIB, tá? Aqui no setor sul. Se a empresa não tinha condições de tocar a obra imediatamente, não viessem aqui fazer o que eles fizeram, olha aqui. Aqui no setor sul, em frente à drogaria Rosário, aqui em frente à planificadora Roma, certo? Então assim, a forma como a obra tá sendo aplicada, tá causando prejuízo aos comerciantes e aos consumidores. Então fica a nossa crítica aqui, tá bom? Valeu amigos, professor Edgar fazendo essa filmagem aqui pra poder fazer a voz da nossa população, dos comerciantes da nossa cidade. Valeu, um abraço.